Bora curtir! Eu vou deixar você embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Ô povo bom! Minha amiga solidária, alô Jô! Alô Guilherme, tá curtindo a gente? Galera na sua ficaria, faz um tempo que tá ficando E um coitado não percebe, solidário tá ligado, né? Alô Guilherme, um beijo! Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama, ele liga, parece E adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha, te deu uma chufadinha Você não ficou Eu vou deixar você embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro E mais com a minha marca no seu pescoço E o outro Se você descobrir várias coisas Você teria errado E aí E aí E aí